Dando sequência, declaro essa sessão aberta, sessão extraordinária, número 0005, barra 2019. Vou passar para a doutora, dando sequência, vou pôr em votação os mesmos projetos, em segunda votação os mesmos. Em votação, projeto de lei número 0012, de 15 de abril de 2019, quem for favorável, continua com a missão. Aprovado por oito votos. Projeto de lei número 0014, barra 2019, declara como utilidade pública a associação protetora dos animais de Nova Ponte. É amplo, né? A PAMP e da outras providências, quem for favorável, continua com a missão. Aprovado por oito votos. Projeto de lei número 015, barra 2019, declara como utilidade pública a associação grupo de acolhimento dona Fátima e da outras providências. Quem for favorável ao projeto, continua com a missão. Aprovado por oito votos. Projeto de lei complementar número 016, de 30 de abril de 2019, dispõe sobre as diligências necessárias à transferência de propriedades e utilidades habitacionais e beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, pelo município de Nova Ponte. Projeto de lei número 017, barra 2019, autoriza o Poder Executivo a otorgar concessão onerosa de uso. De modo que menciona para os fins de expansão e conservação dos serviços públicos de telecomunicações no município. Quem for favorável ao mesmo, continua com a missão. Aprovado por oito votos. Fica nas considerações finais. Pela ordem. Caio, você quer dizer que a gente vai falar sobre a inspiração? Depois, eu vou falar sobre o que você quer falar sobre isso. Só ressaltando, doutora, a questão do projeto lá da planta, com a data errada, né? Erro de digitação. E fazer uma pergunta. Na próxima reunião de quarta-feira, a gente pode entrar com um projeto? Não? Pode nem indicação, nem nada? Conforme regimento interno, Caio, quando trata-se de projeto que trata de questão financeira, lei orçamentária, LDO, a sessão é exclusiva para debate dessa legislação. Vocês têm um prazo de dez dias para análise e apresentação de emenda, e a emenda tem que ser protocolada até dois dias antes, tá? No caso, é um rito especial. No caso de leis orçamentárias, LDO, você não pode protocolar emenda durante a sessão, tá bom? E a sessão, ela é exclusiva para a LDO. Está esclarecido. Então, é agradecer o apoio dos demais companheiros aí no nosso projeto. Falar com o presidente aí da Câmara esse novo meta de divulgação. Sabe, presidente, transparência, isso aí mostra muito lá fora. Está repetindo bem, está repercutindo bem, né? É, a gente, o pessoal acompanha a gente mais de perto. Então, parabenizar mais essa vez e desejar aí um bom trabalho a todos. Pela ordem, pelo menos. Fazendo minhas palavras do vereador Caio, a questão da transparência, as pessoas têm falado muito bem, mas eu acredito que se as reuniões fossem à noite e transmitidas, o efeito seria melhor para as pessoas saberem o que realmente cada vereador tem feito. Agora, no tocante, prometo ser breve, mas a questão regimental, algumas considerações. Gostaria de comentar que na última reunião, teve uma indagação aí de qual mandato que teria tirado o poder dessa Câmara de votar no tocante ao aumento da tarifa de água. Ou seja, quem foi a administração que tirou a autonomia dos vereadores de votar sim ou não no tocante ao aumento da conta de água. Então, isso foi uma lei, foi a lei, lei 1603, ela é de 1º de outubro de 2007. Ou seja, quando o atual prefeito, o senhor Lindon Carlos, na gestão de 2005 a 2009. Então, é só para as pessoas entenderem que foi o atual prefeito que tirou a autonomia desta Câmara de aprovar, votar favorável ou não no tocante ao aumento de água. Hoje, as pessoas se indagam muito, mas por que vocês votaram o aumento de água? Então, o vereador hoje não vota sim ou não a favor desse projeto porque o prefeito de 2017 tirou essa autonomia dos vereadores. E no tocante também, foi falado pelo vereador Eder Fernandes que na época ele votou contra esse projeto. E eu tenho a ata de 2007, da 18ª reunião, que o único vereador que votou contra esse projeto foi o vereador Sérgio Fernandes. Então, só para deixar isso muito claro para as pessoas que nos indagaram nessa questão. O segundo ponto que eu gostaria de comentar também é a questão da avaliação que a prefeitura tem feito, o vereador Rogério, o vereador Ivandir, no tocante aos imóveis aqui de Nova Ponte. O que está acontecendo? Quando a pessoa vai transferir um bem, seja compra e venda, essa pessoa tem que ir até a prefeitura e fazer uma avaliação desse imóvel. Até prefeito de cartório de notas e cartório de registro de imóveis. A prefeitura tem uma tabela. Ela faz essa tabela de acordo com o setor desse imóvel. Só que o que está acontecendo? Independentemente do setor, muitas casas estão sendo avaliadas muito acima do valor de mercado. Vou dar um exemplo para vocês de um imóvel aqui na rua Joaquim Gouveia Torres, que é essa rua aqui do lado da Câmara. Se você pegar esse setor aqui, logicamente que é um setor Rogério mais valorizado. Mas se você pegar depois a Avenida Floriano Peixoto, quase lá com a esquina com a Sebastião Eugênio de Andrade, os imóveis são de menor valor. Só que eles dão um exemplo desse imóvel específico. Ele foi avaliado pela prefeitura em R$ 180 mil. A pessoa não consegue vender esse imóvel por R$ 100 mil. O que está acontecendo, Ivandir? A pessoa está tendo prejuízo. Por quê? Quem está comprando vai pagar imposto em cima dessa avaliação de R$ 180 mil e não em cima de R$ 100 mil. Se você for pegar o imposto de TBI, que é de 2% sobre o imóvel, se ele fosse pagar sobre R$ 100 mil, ele iria pagar R$ 2 mil. Se ele for pagar em cima de R$ 180 mil, ele vai estar pagando R$ 3.600. Ou seja, ele está tendo um prejuízo de R$ 1.600. Se você for pegar a ITCD, é de 5%. Ou seja, está tendo esse prejuízo. Então, o que seria o correto? A prefeitura tem estrutura física, tem estrutura humana. Para o funcionário, quando a pessoa solicitar essa certidão, ir até o local e averiguar qual é a real situação do imóvel, a construção em si, e não avaliar pelo setor. Porque isso faz o quê? Isso prejudica, estagna o comércio imobiliário de Nova Ponte, gerando o quê, vereador Valmir? Prejuízo para as pessoas. Então, nós gostaríamos aqui que a prefeitura, ao fazer essa avaliação, fosse até o local do imóvel e não fizesse essa avaliação só com base no cadastro de georreferenciamento que foi feito anos atrás. Bom, pessoal, antes de eu passar a palavra, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais rápido na explicação. Eu queria chamar aqui a Luciene, que vem até aqui. A Luciene, é só para estar apresentando para vocês, é a nova contratada pela Câmara Municipal. Só para vocês estarem conhecendo ela. A gente está informatizando todos os balancetes desde 1969. Então, vamos estar informatizando, porque o que vocês precisariam é só jogar no computador. Então, estamos fazendo uma série de mudanças na Câmara. Eu queria estar informando também, nós vamos abrir uma licitação, né, doutora, de placas para gerar energia. Depois eu vou mostrar ao término, só da garantia, de quanto essa Câmara vai estar economizando, provavelmente pelos orçamentos que foram feitos antes de fazer uma licitação. eu acredito, né, eu acredito eu que vai ser de 20 a 20 e poucos mil, não sei quem vai ganhar. Vai ser convidado, depois a gente vai estar informando vocês, quem que você quiser chamar algum amigo para participar, é quanto mais barato ficar, melhor será para o próprio povo. Então, é só para estar mostrando o trabalho que a Lu está fazendo, a gente chama ela de Lu, né. É, a Lu trabalhou na Cachuana há muitos anos com o doutor Eduardo, né, é uma pessoa muito profissional, fala em vários idiomas também, com certeza que vocês precisarem dela, ela está aí, mas hoje exclusiva, ela fica para informatizar, aí tem dia vai o Zé Humberto, aí o outro funcionário, sempre vai ficar dois, três lá, para mim andar rápido com essa informatização, né, que qualquer dia um funcionário, qualquer pessoa lá fora, cidadão, precisar de qualquer documento, vai estar tudo informatizado. Pedir também ao prefeito que os próximos balancetes, que vem já informatizado também, né, com cópia, informatizado para que, isso parece ter então uma lei, né, que a gente está dando aí um passo muito importante na frente de várias câmaras municipais, né, doutora? O trabalho que nós estamos fazendo, implantando reuniões transmitidas ao vivo, né, estamos fazendo, tentando fazer uma gestão diferenciada e respeitando o dinheiro público, às vezes, nessa casa. Hoje, as leis, hein, vai apertando, aperta o presidente, às vezes, o presidente fica assim, meio pão duro, né, como se diz, mas é as leis que me arrocha e eu tenho que passar isso para frente. Você quer falar alguma coisa? Mas faz parte da rua? Seja bem-vinda. Presidente, parabéns, viu? E lembrando a todos que depois dessa digitalização, nós não pagaremos mais aluguel para guardar balancete. Certeza, bem lembrado. Dentro das considerações finais aqui, gente, eu fiquei assim sabendo há pouco tempo. Então, eu vou falar assim porque me doeu um pouquinho na pele, porque eu passei, eu já fui vice-prefeito. O vice-prefeito, todos sabem qual que é a função do vice-prefeito. É substituir o prefeito ou em morte ou quando ele viaja. Essa é a função. E a doutora Lívia parece que foi o processo, está encaminhado lá, eu nem sei quem denunciou. E eu me pus na pele dela, sabe? A doutora Lívia, hoje ela estava contratada, ela foi afastada por motivo dessas denúncias. Mas eu até estava conversando com a doutora, que o município contratou ela como médica, cardiologista. No entanto, hoje parte de cardiologia em Nova Ponte é um lugar mais avançado. Olha lá a clínica de Uberlândia para ter o que tem montado hoje no hospital. A gente está aqui para, quando tem de bater, se eu tiver de bater na administração, eu vou bater. Mas quando tem de defender também, eu vou defender. Eu vou defender a doutora Lívia aqui. Como que é um profissional? Só porque ela ganhou uma eleição, ela tem que vir de Uberlândia para atender o povo de graça? Largar o que ela ganha lá? Não tem, não. Denunciou de quê? Denunciou que ela não poderia ser contratada para atender como cardiologista. Se ela afastou, o município não vai ter que contratar outro? Eu não entendo é isso. Tem gente que quer, às vezes, o atraso. Só porque ela é a vice-prefeita, ela não pode ser a cardiologista da cidade. Eu vou dar um exemplo. Eu devo obrigação à doutora Lívia, porque ela fez com o timador aturar-se mais um tempo. Porque ela abre, a gente não pode nem falar as coisas aqui. Porque, às vezes, não dá problema lá. Porque ela abre as portas da UFO, para salvar vidas. E, às vezes, lá ela tem a olhada com os outros médicos com mau olhos. Porque quantas vidas essa mulher... Esquece a doutora Lívia política. Vamos falar como ser humano de estar sofrendo uma denúncia dessa. Eu me intuí por ela. Porque quantas vidas essa mulher já salvou aqui também. Agora, não justifica ela sair de lá. Como vice-prefeita, ela pode morar, às vezes, até nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos, ela pode morar. Porque a função dela é substituir quando convocar ela, para substituir se o prefeito viajar para os Estados Unidos, ou não sei para onde, ela tem que vir substituí-lo. Ou se o prefeito bater as botas. Essa é a função do vice-prefeito. Do contrário, pode dormir em casa, fazer o que quiser. Agora, é sacanagem, né, gente? Quem ia trabalhar? Vamos supor, o Caio. Eu vou só citando você, porque você é funcionário público. Aí, você ganhou para o vereador, quer dizer que aí você não pode receber como seu cargo lá, ou te contratar, ou passar num concurso. Se não tiver ela, o município não vai ter que correr atrás de um cardiologista. Sabe? Então, eu acho, quem denunciou a doutora Lívia lá, que ela já está só terminando de atender, porque ela já não recebe mais para tal coisa, e bomba dela, se começar a atender de graça, para quem? Pô, ela tem função, de graça ela vai ganhar. Lá, e ela é bem-sucedida, lá na UFA, qualquer hospital paga ela 40 mil reais, mas, pelas horas, cara, vem cá só para ela atender, tanto que essa mulher é bem-sucedida na parte de cardiologia. Eu, quando tem, torno a repetir, quando tem de bater, eu bato. Se tiver que bater coisa errada na administração, pode ter certeza que eu falo. Mas, também, quando tem de defender, eu estou aqui defendendo ela. Ela está terminando, não vai atender mais, né? Eu acho uma perca muito grande para o povo de Nova Ponte, se essa justiça fazer ela até devolver. Eu acredito, né, doutora? Eu acredito que não. Eu acredito que o município vai poder estar contratando ela, sim. Eu acho que é uma perca muito grande. Passa a palavra para quem quiser falar. Presidente, pela ordem, mas o doutor Araújo, ele era prefeito em Santo Juliano e ele atendia. Como é que é essa lei aí que... Essa é a lei federal, doutor, assim? Vocês têm essa denúncia aí para passar para a gente? O último, que é o... Você é só de boca, por enquanto? Ah, tá. O que eu não... Podia passar para a gente, né? Se eu não me engano, o doutor último, aquele que é o prefeito de Monte Alegre, ele é prefeito também em Anato. Ele é médico também, ele atende aí. Então, é isso aí que eu não estou entendendo esse tipo de denúncia. Porque nada impede, até hoje que eu entendo. Eu acho que eu podia explicar melhor, isso aí foi muito mal explicado. É, tem que ter documento aqui. Mas é, é, é... A gente apresentar para a população. A gente vai apontar o dedo. Assim, pelo que eu liguei para o Cristiano, foi... Foi o Pulan lá que fez isso com ela. É bom ter os documentos aqui na mesa para nós ver que aqui, ó. É, é, é. E mostrar também quem denunciou aí. Não, eu não vou citar nome não, mas tem lá no... Tem o nome, não tem? Tem no Ministerpo. Traz para nós, velho. Já que falou aqui na casa, tem que trazer, ué. É, eu fiquei triste porque eu liguei só amigo pessoal do Cristiano, dê favores, não para mim pessoal. Deus fez para um time mesmo, fez para um parente meu. É a mesma coisa que está fazendo para mim. Oi? Pela ordem, presidente. Não sei quem quiser estar completando aí. Eu gostaria só de complementar a sua fala, presidente. E lembrar a esse cidadão que denunciou ela lá, que chama Leonel Brizola Pontes, sabe? Ele denunciou ela lá, assinou a denúncia. Eu acho que é uma perca muito grande se a doutora Olivia decidir realmente, e a lei também impedi-la de poder estar atendendo em Nova Ponte, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, ela é médica. Eu acho que tem muitas pessoas que bateram na porta dela, que não acompanhou eles na campanha, e ela nunca fechou a porta para ninguém. A gente sabe que todo ser humano tem falhas, né? Como nós temos, e todos aí vão ter. Mas a doutora Olivia é uma pessoa exemplar, que não olhe nem mede esforços para atender aquelas pessoas que necessitam. Eu sei de casos aqui que a doutora Olivia atendeu e pediu para a pessoa fazer um exame, e ela bancou esse exame quando ela entrou no município para atender. Há muitos anos atrás, quando ela mudou para Nova Ponte. Então, quer dizer, ela nunca pensava em ser vice-prefeita, e isso nunca nem passou pela cabeça dela, né? Inclusive, teve uma dificuldade para ela aceitar isso aí, foi feita uma pesquisa antes, teve que mostrar para ela, ela não queria isso para a vida dela. E a família também não queria, até mesmo porque todos nós somos políticos, a gente sabe que, por mais que a gente se esforce, a gente tem muita crítica, né? E a família sempre colocou isso para ela, né? Como você vai ser como vice-prefeito? Você vai conseguir atender? Você vai conseguir corresponder às expectativas? Então, quer dizer, a gente fica triste, né? E houve até outros assuntos aqui, que vereadores estavam entrando também na justiça, houve isso mesmo, mas o pessoal fala muito. Então, eu acho que ninguém aqui é capaz disso, acho que não é por aí. A gente tem que pensar no bem das pessoas que precisam do atendimento, e ela é excelente, médica, né? Senhor presidente, outra coisa, às vezes falar que a reunião está extensa, está demorada, a gente faz mais rildade nessa reunião, porque é a hora que a gente é pago para estar aqui para defender o povo, a hora que a gente tem para falar é essa hora. Então, assim, eu acho que todo mundo, né? A hora que a gente tem o direito de falar, de cobrar, então, assim, fazer reunião com o Rio também, não. Acho que é o único momento que nós temos que ir. E eu queria fazer uma pergunta para o vereador Eder. A questão da entrega dos títulos que ficou no seu mandato, que a gente foi lá e falou, nomeou as pessoas, deu expectativa para a pessoa, hoje fica feio. E se vai ter? E outra pergunta para o presidente, Sérgio. Vereador. Não, só para completar, só para terminar. Se ainda vai, se ainda, se a gente, como vereador, ainda vai ter direito de entrega de títulos. Deixa eu te falar, nós pegamos os nomes, mas não foi passado essa Casa de Leis aprovada, nós só pegamos os nomes, né, vereador? Não, mas aí, deixa eu acabar aí, uns não entregavam, outros não entregavam, a Regina ali, que participou da minha administração anterior, eles ligavam os vereadores. Não, depois eu levo o nome. E como que eu ia aprovar o seu vereador? Você foi o primeiro a trazer, vereador? Eu fui. E hoje eu tenho vergonha. Vai ter vereador aí que não trouxe. Minha cara está lá no chão, o senhor não me amanejar. Como que eu vou fazer para você e não vou fazer para o outro? Aí eu estava esperando juntar de todos os vereadores, entendeu? Aí como não apresentou, eu deixei para o presidente, que é o Sérgio que está fazendo. Agora, se ele for disponibilizar, né? É só para mim saber, assim, a origem, né? Até porque eu não vou dar uma resposta e saber conversar, porque senão a gente fica com uma vergonha tremenda. Até porque, né, cara? Eu vou mandar fazer um orçamento. Se eu ver que uma placa daquela for um custo caro, eu não vou fazer entrega de tiro. Não vou autorizar isso, não. O problema, presidente, é que as pessoas, os funcionários se dispuseram, ligaram para as pessoas, a pessoa fica na expectativa. Então, por que não entregar de quem já foi ligado? Eu, eu mesmo, eu mesmo não sei dúvidas. Não, indicado todos que foram aprovados na minha gestão, eu entreguei. Os que não foram entregados, vereador, é o que os próprios vereadores da época, os nossos aqui, demoraram a entregar os nomes. Poucos entregou os nomes. Foi decidido uma assembleia com todos os vereadores que ia ser dois, não é verdade? Dois nomes. Só que aí, como que nós íamos fazer uma reunião só com o seu nome e com o cara e com o meu? Os outros não trouxeram. Aí, quer dizer, porque eu, quando fiquei aqui na presidência da Câmara, eu tentei ser um presidente de atender todos os vereadores iguais, sem exceção de ninguém. Né? Não, a gente sabe disso. O problema, presidente... Mas eu estou te falando assim, porque ficou, está ficando assim, que eu mandei pegar os nomes e não fiz, mas, na verdade, a gente tem que falar a verdade. Os vereadores não foram todos, não trouxeram os nomes para a gente passar para a mesa diretora, porque o presidente não faz nada sozinho, ele faz com a mesa diretora. Ele tem presidente, vice-presidente, secretário e secretários. Então, foi isso que aconteceu. Mas a questão é que uns vereadores não podem ficar no prejuízo em detrimento de outros, porque se tem algum vereador que não trouxe, ele que arca a responsabilidade dele. Agora, o funcionário liga lá para o cidadão, a pessoa fica na expectativa, aí pega no entrega, vai ficar ruim para quem? Para o vereador que indicou, aí. Fala, você falou que me indicar, e aí? Eu, eu, nesse momento, não estou pensando, né? Às vezes, ano que vem a gente mata isso, quem já falou, ano que vem tem aí. Esse ano, eu estou fazendo alguns investimentos aí, eu não vou... Então, assim, se não for ter, para esses nomes que a gente foi convocando... Esse ano, não, não estou falando... Eu vou querer que a doutora, juridicamente, faz uma carta em nome da Câmara, falando que a Câmara não vai realizar, para mim não ficar como mentiroso. Não, está gravado, está passando ao vivo. Esse ano, eu não vou gastar dinheiro com título. E não vou gastar, ué. É, e não precisa nem dar carta. Nem carta, está aqui, olhando para a Câmara. Esse ano, não vou gastar dinheiro com título. E, está cortando todos os gastos, presidente. Isso aí, nós estamos sabendo. Declaro essa sessão encerrada. Obrigado a todos.